Cusco Dancer Cusco Dancer Bum-bada-bum como eu não há nenhum Eu a estrela e tua fã no mundo Sou tão fixe, não sou um esterol Sou o grande herói que vai salvar a escola Por isso Malina Sei a minha heroína Gosto de albumina O que é que você te faz? Cusco Dancer Bora lá! Uau, uau, uau Cusco Dancer Eu danço, eu danço Cusco Dancer Uh-huh Uau, uau, uau Cusco Dancer Não, não, não Faz abraço, abraço Trabalho Eu cá jogo em casa Ah-ah, altamente Banda-lhe-te-te-te-te-ar Cusco Dancer Este é o curso, ele não é teletón Alguma vez o viram com o melhor teletón É forte, bravo e apaixonado E até batir a toda peraltade Colarinho grande Boca de cima Vamos todos juntos Vamos ao Cusco Dancer Uau, uau, uau Cusco Dancer E é assim que o Cusco Dancer Mãos no ar Atença Avelha É o bom comércio Presente E toca lá Cusco Dancer É o melhor Cusco Dancer Sou eu Cusco Dancer Ser o bom O Cusco Dancer E vai ser o melhor Cusco Dancer E todas as meninas Está na hora de dançar Cusco Dancer E todas as meninas Está na hora de beijar Cusco Dancer Está na letra Por isso bora Boca de cima Boca de cima Boca de cima Boca de cima E?